Primeiro, obrigado pela entrevista, por receber a agência pública, estamos muito contentes, o senhor aceitou falar conosco. A gente queria começar perguntando sobre a questão mais recente, que é a suspensão do julgamento pelo STJ, do TRF4, marcado para hoje, sobre o processo do sítio de Atibaia. Enfim, é uma vitória para a sua defesa e também tem a questão do julgamento em segunda instância. Como é que o senhor vê esse cenário? O senhor está mais otimista com a possibilidade da sua liberdade, com a decisão de ontem e com os rumos que o STF indica a tomar? Tiago, há uma coisa que eu deveria tratar com muito mais seriedade, ficar até carrancudo quando você faz uma pergunta dessa, mas você percebe que eu sorri, porque é tão hilário o que aconteceu na minha vida, é tão hilário. Porque eu tenho uma enxurrada de processos, acho que vai chegar a uns dez processos, uma mentira mais grave do que a outra. Então, a mentira do TIPLEX, a mentira do sítio de Atibaia, a mentira que vai vir ainda do terreno, do instituto, depois vai vir mentira das páginas, vai vir tudo. É uma enxurrada de fantasias criado por essa quadrilha de promotores da Lava Jato, que é uma quadrilha chefiada pelo Daniel, sabe, feita por alguns inquéritos, por delegados, sabe, que não tiveram sequer respeito à instituição política federal, mentiram nos seus inquéritos, por um juiz mentiroso e por um TRF4 faccioso. Então, eu estou agarrado pelo monstro e estou rindo, porque eu tenho certeza que, dentro de tudo isso que eu falei, só tem uma pessoa que merece respeito nesse país, sabe, entre essas que eu falei, que sou eu. Ele sabe que eu sou inocente, ele sabe que mentira, sabe, e tudo isso sustentado pela necessidade que a Globo tinha de destruir o PT, e para destruir o PT tinha que destruir o governo da Dilma, para destruir o governo da Dilma, eu não ia votar, não dava certo, e destruir o Lula também. Então, tudo isso é um colúrio, sabe, sem precedente na história do país. E eu, então, que poderia ter saído do Brasil como alguns queriam, resolvi vir para cá, porque é daqui que eu quero me libertar de cabeça erguida e, oxalá, o dia que tiver justiça nesse país, os meus algozes vêm para a cadeia. Porque esse país não pode ter um juiz como o Moro, não pode ter um promotor como o Delayol, e não pode ter a Polita Federal, alguns delegados que fizerem inquéritos mentirosos contra mim. Então, eu só posso dizer para você o seguinte, estou brigando. E como eu nasci para brigar, eu sou de um Estado que briga muito. Você vai ver que Pernambuco, antes de 1822, Pernambuco já estava fazendo a sua luta pela independência. Então, eu estou aqui para brigar, brigar pela decência, pela inocência e por justiça. Eu sonho que esse país vai ter justiça. E o dia que tiver justiça, eu serei inocentado. Falando em Globo, justiça, o senhor disse que a Globo queria tirar o senhor. O senhor acha que isso se devia a quê? E ontem mesmo a gente teve essa questão, a reportagem que saiu sobre essa situação dos suspeitos do assassinato da Marielle, dos acusados do assassinato da Marielle, terem ido ao condomínio do Bolsonaro. O porteiro diz que eles ligaram, que ele ligou para a casa do Bolsonaro, que o Bolsonaro respondeu, depois tem essa questão do Bolsonaro e tem Brasília, mas, de qualquer jeito, uma situação que mostra uma proximidade muito grande. O senhor acha que a Globo deu a matéria também com a intenção de abreviar o governo Bolsonaro? Ou o senhor acha que, nesse caso, ele exagera jornalisticamente? Posso votar, Marina, a pergunta anterior, porque eu acho que eu não respondi a questão se eu estou alegre ou não com a decisão de ontem. Deixa eu te dizer uma coisa. Tiago, parece incrível, mas eu tenho dito para os meus advogados que eu não ando preocupado com a discussão de segunda instância, não é pedido meu. Eu não ando preocupado com o meu processo jurídico, porque eu tenho unita consciência de que a minha condenação tem 99,9,99% de política. Eu tenho noção disso. O jurídico tem lá 0,5%. Porque, se você veja, um processo de um simplex, que você poderia ir no cartório, pegar a escritura de compra, pegar o restrivo de pagamento, pegar algum documento, uma página, uma página ou duas páginas, você provaria se eu sou ou não. Ou seja, baseado em uma mentira do jornal O Globo, esse projeto já tem, não sei se é milhões ou 300 mil páginas. Imagine a quantidade de mentiras que está contada em 300 mil páginas em uma coisa que precisava apenas de uma escritura. se alguém quiser saber se você é dano do seu apartamento, você vai pegar lá a sua escritura e mostrar que está aqui, paguei. Eles não fizeram isso. O que menos importava era se era meu ou não. O que importava era mentira. Então, eu, Tiago, eu sou vítima de uma mentira que eles não têm como desfazer. Porque desfazer a mentira que eles montaram para me tirar da vida libertária, eles não têm como voltar. Ou seja, tem que cair Moro, tem que cair o Dallagnol e mais gente, tem que cair, bom, já caiu mais procuradores, tem que julgar o TRF4, ou seja, tem muita gente. Mesmo no Superior Tribunal de Justiça, eu vi o julgamento, ninguém entrou no mérito. As pessoas ficam falando, eu só quero saber, porra, eu sou dono ou não do apartamento. Digam. Ninguém diz. Aí o juiz vai me julgar e fala, não, ele cometeu um crime, é de fato indeterminado, nós não sabemos, é segredo o crime. Aí vai o procurador, depois de contar uma hora e meia de mentira, da forma mais canária possível, esse cidadão deveria ter se desonerado no dia depois do PowerPoint, faz uma hora e meia de acusação, cria uma fantasia, parecia um desenho da Disney, e diz o seguinte, não me peçam provas, eu só tenho convicção. E esse cidadão está aí, ganhando dinheiro e roubando, fazendo instituto para lesar e para roubar a Petrobras, para roubar as empreiteiras com a delação. Então, eu fico hiper irritado, mas de bom humor. O irritado, mas calmo. A segunda, veja, eu via a denúncia, eu via a matéria da Globo ontem contra o Bolsonaro. Veja, a Globo fez uma reportagem, e nessa reportagem a Globo mostra o que aconteceu, e a Globo diz que o Bolsonaro não estava em casa, porque ele estava votando em Brasília. Eu queria que a Globo fosse honesta comigo, como ela foi com o Bolsonaro. Eu queria, eu não sou contra que a imprensa fale mal de mim, quanto quiser, se tiver verdade. Se o Lula fez uma merda, digam! Sem rodeios, mas explique o que ele fez. Agora, se ele não fez, não mintam. E a Globo faz muitos anos que mentem a meu respeito. Mentem, deliberadamente. Tem uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais que está fazendo, fez a tese dela, não sei. Eu exibi uma cópia aqui, nem a conheço, preciso conhecer, mas ela mostra que tem mais de 200 horas do Jornal Nacional contra o Lula, em nenhum momento favorável. Isso agora, depois que eu deixei a presidência, porque eu passei a incomodá-los mais do que quando eu era presidente. Eu não consigo entender qual é o ódio, sabe? Qual é? A única explicação que eu tenho é a ascensão social do povo brasileiro e a gente ter, quando eu entrei na presidência, tinha 348 mil de comunicação que recebia dinheiro da SECOM, nós passamos para quase 4 mil. E foi pouco, porque precisaria fazer mais. Ou seja, eu não tenho explicação. Eu gostaria que vocês, ao invés de me entrevistar, fossem entrevistar o Alicâmio, ou entrevistar o João Roberto Marinho e perguntar, oi, João, por que o ódio? Por que tanta mentira contra o Lula? E agora está mais grave, porque agora é a Globo, é a Bandeirante, é o SBT. Aliás, a SBT mandou agora o SBT do bem, eu vi ontem. Um programa para juntar voluntariado no Brasil, para trabalhar de graça, já que não precisa mais carteira profissional, trabalho intermitente. Mas eu vi outro lançamento de uma coisa chamada SBT do bem. Primeira vez que eu estou lendo, somos nós, medidas provisórias do bem. Então, eu acho que é por conta da falta de empregos no Brasil, tentar fazer, já não tem trabalho mesmo, vamos todo mundo ser voluntário aí. Presidente, nós vamos falar mais até da questão da regulação de mídia, que o senhor já tem falado, mas eu queria, antes de tudo, como a gente tem pouco tempo, que o senhor comentasse, essa mudança de conjetura política na América Latina. a gente teve a eleição do Alberto Fernandes e da Cristina, desenhando-se a vitória da frente do Uruguai, o Morales na Bolívia, e nos países onde a esquerda está fora, no Equador e no Chile, houve todos aqueles protestos. Você vê uma guinada na América Latina? Marina, quem ama a democracia e quem viva a democracia, precisa perceber o seguinte, em 500 anos de história, a América Latina nunca tinha tido a experiência de esquerda que ela teve com a chegada no governo do Chávez, Minha, do Evo, do Kifner, do Tabaré, depois do Pepe Mujica. Nunca. Nunca tinha tido. Teve o Colô na Guatemala, teve o Maurício Fune e o Salvador. Foi uma guinada histórica. Você tinha tido o general Cárdenas, no México, sabe, na década de 30, não sei, você tinha tido o Perón, na Argentina, o Getúlio Vargas daqui, mas não eram pessoas de esquerda, eram gente da elite que tinham pensamento progressista. Mas pensando gente com pensamento de esquerda, foi a primeira vez. O que nós tínhamos que nos preparar era que, da forma mais democrática possível, você ganha e você perde, você ganha e você perde. Se você pegar os Estados Unidos como modelo, você vai perceber que o democrata governa quatro, oito anos, depois cai fora, e o republicano governa quatro, oito anos, cai fora. Raramente, sabe, um governa quatro mandatos, o Roosevelt foi, sabe, um dos poucos que governou quatro mandatos nos Estados Unidos. esse revezamento no poder, eu acho que é salutável para a democracia. É saudável demais, ou seja, a mudança de governo, sabe, a alternância no poder é importante. O PT tinha que saber que um dia ia deixar de governar, não por golpe. essa é a safadeza de quem deu o golpe, é porque ele sabia o seguinte, a Dilma foi eleita em 2014, e esse tal de Lula vai votar em 2018. E se esse tal de Lula votar em 2018 e fizer o mesmo governo que ele fez, ele pode se reeleger em 2022. Então, espera aí, esse PT vai governar 30 anos esse país? colocando preto na universidade, colocando empregada doméstica na universidade, colocando gente da periferia na universidade, essas pessoas viajando de avião, essas pessoas comendo três vezes por dia, essas pessoas tendo conta bancária, essas pessoas produzindo a terra com muito financiamento para parar com isso. Então, o medo dele era que houvesse essa continuidade. Mas o fato de você perder ou não, a Cristina perdeu eleitoralmente, com muita mentira, mas perdeu, agora votou. O Tabaré, nós já governamos o Uruguai, quando eu digo nós, são todos meus amigos, tanto o Tabaré como o Pempo Rica, já vai fazer 15 anos. Então, chega uma hora que as pessoas querem mudar, mas nada impede que se perde e ganhe daqui quatro anos. o Evo Morales vai continuar, mas pode perder. É assim, nós não temos que ver a derrota democrática como um mal. É sempre um mal para o partido, que nunca quer perder. Todo mundo quer ficar o tempo inteiro. Ai de nós, todo mundo gostaria de ter 60 anos no poder, de ter 50 anos no poder. Então, nós temos que ter noção de que o tempo é assim. Qual é o problema? É que o melhor período da América Latina foi esse período em que a esquerda governou. e se você perceber, o maior adversário em todos os países, na Bolívia, na Venezuela, na Argentina, é a imprensa conservadora. É os donos do meio de comunicação. Não o jornal, que o jornal escreve o que quer, porque o cara tem que comprar o jornal. Mas a televisão é uma concessão do Estado. Então, as pessoas precisam, no mínimo, ser respeitosos com quem está governando e não transformar o meio de comunicação num partido político, que é o que é hoje a Globo. Aliás, ela vem preparando o candidato já faz tempo. Uma época o senhor chegou a se dar bem com a Globo. Veja, eu sempre me dou bem com todo mundo. Nunca tive uma relação boa com a Globo. Nunca tive. Aliás, a Globo nunca teve uma relação comigo. quando o velho Roberto Marinho era vivo, quando o velho Frias era vivo, quando os mesquitas velhos eram vivos, a gente tinha uma relação mais civilizada. Parece bobagem o que eu vou te dizer, Marina, mas você trabalhou na folha. Os velhos Frias eram muito melhores do que os filhos. Os mesquitas, pais, eram muito melhores do que essa molecada que está. O doutor Roberto Marinho era mais civilizado do que essa gente que está lá agora. Porque essa gente deformou o poder de mando. Ele não mandou mais terceirizar o mando. Então, são burocratas que mandam. Então, burocratas não têm compromisso, não têm sensibilidade. Você nem conhece. Quem é que conhece a cara do Ali Câmbio? E nem conhece. Ele não sabe onde ele mora, onde o filho dele estuda, que restaurante que ele come. Você não conhece os marinhos, conhece de vez em quando um. Sabe? Agora, nós, políticos, somos conhecidos. O velho Roberto Marinho, ele resolviu os problemas quando você ligava para ele. Eu vou te contar uma história. Na Constituinte, uma vez, teve um debate no sindicato, que foi até duas ou três horas da manhã, e no dia seguinte aparece um sindicalista da Força Sindical no Bom Dia Brasil falando do debate na Câmara. Eu liguei para o Roberto Marinho e falei, pô, Roberto, não tem sentido, a gente fica até quatro horas da manhã brigando. Sabe? E no dia seguinte, vocês não põem ninguém da CUT falando, coloca só da Força Sindical. Eu falei assim, para mim, não lá. É o seguinte, quem que você quer que a gente entreviste que vai entrevistar hoje? E mandou entrevistar uma pessoa e colocou no ar. Uma vez, o Chicanísio me deu uma esculhambada naquele programa que ele tinha à meia-noite de domingo. ele tinha um... Eu liguei para o doutor Roberto Marinho, se eu assisti ao programa do Chicanísio ontem, só viu o que ele falou? Ele falou lá, amanhã vai o repórter já te entrevistar, você vai ter um minuto para responder um minuto do Chicanísio. Hoje, com essa molecada que está lá, você não consegue, eles não mandam, não tem autoridade. Eu não vou contar muitas passagens porque eu não estou aqui para isso, mas eu só quero te mostrar, só quero te mostrar que os meios de comunicação já foram mais civilizados do que hoje. A revista Veja já foi uma revista séria. Hoje, ela é um lixo. A revista Época, isto é, não são revistas, são fake news. Você sabe que os jornais já foram mais sérios. Você comprava um jornal, eu lembro que quando eu comecei a ler Apoio da São Paulo, era porque Apoio da São Paulo era de esquerda. O jornal que está de São Paulo era o que é hoje, de direita. Isso acabou. Acabou. Quando eles criaram um grupo chamado Milênio, que eu não sei se existe mais, era um grupo que determinava as manchetes. Você sabe que a manchete de uma revista, a capa de uma revista ou de um jornal era segredo do Estado, aquilo era guardado a sete chaves para ninguém saber. Depois que o PT entrou no governo, depois do Milênio, eles passaram a decidir as manchetes juntos. era quase todos os jornais da mesma manchete, todas as revistas da mesma manchete. Então, piorou muito. Então, eu acho que eu cometi um erro no meu governo, que foi não levar mais a sério uma nova regulamentação para o meio de comunicação. Mas aí, quando o senhor está falando nessa regulamentação, já que o senhor entrou nesse assunto que a gente já falou depois, o senhor está falando de uma regulamentação de ver propriedade cruzada de meios, não uma regulamentação de conteúdo. Mas uma regulamentação, veja, em algum momento a sociedade tem que opinar sobre as coisas que acontecem no Brasil. Por que a gente é democrático para achar que a sociedade tem que interferir em tudo e na hora de discutir determinado conteúdo a sociedade é proibida de discutir. Nós não queremos ter ingerência. Não é fazer o conteúdo, é dizer que tal conteúdo não pode ser publicado porque ele é ofensivo à sociedade brasileira, à nossa cultura, aos nossos costumes. Quem é que vai julgar? É a própria sociedade, não é o presidente da República. Eu vejo agora os procuradores com medo da lei de abuso de autoridade, eles vão ser julgados por juízes e eles não querem nem ser julgados. Sabe, quando uma televisão conta uma mentira política, uma mentira política, eu não estou definindo a questão cultural, não, mas vamos entrar no campo da política. Quando uma televisão conta uma mentira política, como contou tantas de Moro contra mim e que meu advogado entrava com pedido de direito de resposta, nunca tivemos. Nunca tivemos. Mas você não acha que isso corre o risco de ser confundido com censura? Porque veja... Veja, o que eles vão dizer, querida, é o seguinte, essa conversa eu já ouvi demais. Eu lembro que uma vez apareceu uma ideia para a gente criar o Conselho Nacional de Jornalismo, está lembrado? Era uma reivindicação dos jornalistas que veio através do Sindicato de Brasília. E, antes da gente discutir, o meu companheiro Ricardo Conte o mandou para o Congresso Nacional, conversou com o líder da bancada, não sei. Ou seja, a imprensa bateu tanto, a imprensa que defende a OAB, que defende o Conselho do Psicólogo, que defende o Conselho de Arquiteto, o Conselho de Engenharia, o Conselho de Medicina, ela babava com ódio da possibilidade de um Conselho Nacional de Jornalista. Por quê? Por que eles se sentem tão ofendidos? Eles nem aceitaram o Jornal do Brasil mudar a Hora do Brasil. Ora, então você imagina que essa gente se autodenomina dona do país. Eles podem tudo, eles devem tudo, eles falam a hora que eles quiserem. A Globo, só para você ter ideia, ela só falou do Intercepto para defender o Faustão. quando saiu no Intercepto que o Faustão tinha dado aula, sabe, para o Moro. Ela só se manifestou para defender o Faustão. Ela não tem esse mesmo critério para todas as outras coisas. Sabe, as gravações da Marisa, eles colocaram da conversa dela com os filhos sem nenhum respeito. Então, eu, na verdade, esses caras não vão encontrar. Preta atenção, Marina. Posso te dizer, nem Silvio Santos, nem Edir Macedo, nem o dono da Bandeirantes, sabe, o Johnny Saad, nem o dono da Globo vai encontrar um presidente que os trato da forma mais civilizada do que eu os tratei e da forma mais respeitosa. Agora, eles sabem o que fizeram comigo. ele sabe. Então, ele sabe que é preciso mudar alguma coisa na regulação dos meios de comunicação. Presidente, só voltando um pouquinho, que eu realmente queria te perguntar ainda sobre a América Latina. O senhor citou, o senhor é amigo do Mujica, do Tavari Vásquez, o senhor vê, deslula uma possibilidade no Brasil, na política brasileira, de algo como a Frente Ampla do Uruguai? Você acha que isso seria viável nas condições políticas brasileiras? Eu, quando deixei a presidência, Tiago, eu sonhei isso. Eu fui atrás, eu estive no Uruguai conversando, vendo como é que é. Se você for analisar bem, o PT já é quase uma Frente Ampla. É porque as pessoas se esquecem. Mas pega o PT. O PT é acusado de ser uma frente de federações, de partidos. O PT tem dez, doze tendências. Agora mesmo, na disputa interna, teve nove chapas. Ou seja, no mínimo, nove tendências. Cada uma tem uma filosofia, cada um tem uma ideologia, cada um acredita em uma coisa. E o PT, sabe, eu brinco de vez em quando, eu falo o seguinte, essas pessoas têm que dizer, alto e bom som, que o PT deu cidadania para eles, porque todos eles viviam na clandestinidade nos anos 80 e o PT apareceu. Venham para cá, todo mundo, venham para cá, sabe, e o pessoal nasceu do seio do PT. Sabe? Mas por que esse sonho do senhor... Então, veja, por que não aconteceu? Porque, eu não sei se você percebeu, quando o PT nasceu, nasceu um partido político. Era muito duro, a gente tinha que legalizar o partido em 15 estados da federação, tinha que ter 20% do município, tinha que ter, não sei quantos seriados em cada município, e tinha que ter 3% dos votos das eleições. Agora vai ter um pouco de seriedade quando começar a nova lei a entrar em vigor. Mas você percebe que fazer partido político hoje virou empreendedorismo? Você percebe que o partido do Coro não existia ontem e que agora, por causa de uma eleição, eles vão receber 400 milhões ou mais do fundo partidário? qual é a empresa que vai ganhar 400 milhões do nada? Eles já estão brigando entre eles, né? Veja, eu estou dizendo ele, porque é uma lei que não é para eles, é uma lei para todos, e eu estou dizendo porque eles nasceram ontem, eles não existiam antes de ontem. Então, criar um partido político virou, sabe, são microempreendedores. eu pego dois ou três deputados, crio um partido político, dou a direção estadual para cada um deles e dou uma parte do fundo que eu vou arrecadar. Não pode continuar assim, não pode, ou seja, assim, esse país nunca vai ser um país, sabe, altamente democrático, porque é difícil você imaginar coalizão negociando com 50 pessoas, negociando com 50 partidos, é difícil. pergunte a quem já foi presidente e eu, eu acho, acho que nós vamos ter que mudar e eu sonhava em criar uma frente ampla, sabe, trazer todo mundo, desde o tempo do Brizola, a gente imaginou, é difícil fundir o PT com o PDT, sabe, metade dos partidos teriam que abrir mão dos seus candidatos, o PT pela esquerda, o PDT pela direita, falei para o Brizola, não dá, sabe, então, os partidos não abrem mão da sua, sabe, do seu, como chama, logotipo, sabe, então é difícil. O PT também não abre, né? O PT se construiu brigando, quando nós fizemos uma reunião em 80 para criar o PT no Hotel Leição Bernardo do Campo, tinha 90 deputados e tinha o Fernando Henrique Cardoso também, sabe, e o Fernando Henrique Cardoso, ah, mas precisava mudar de nome, porque partidos trabalhados, partidos trabalhadores não dá, e eu e o Jacob até falamos, aqui não tem mudança de nome não, se quiser entrar é partidos trabalhadores, sabe, os trabalhadores são maioria, porque eu tenho que mudar o nome, e graças a Deus deu certo. o PT, o PT, para desgraça dos meus adversários, é o mais importante partido político de esquerda da América Latina. Nós não queremos nos comparar nem ao cubano nem ao chinês, porque são partidos únicos, mas ninguém tem a experiência democrática. Qual é o partido no Brasil que faz um pede como nós fizemos e 380 mil pessoas comparecem para votar? Qual é o partido que faz isso? Mas o PT também enfrentou uma onda de ódio muito grande, não é? Enfrenta ainda, mas todo mundo, você não acha que o Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, enfrenta ódio? Você sabe o que o Vascaíno pensa do Flamengo? Você sabe o que o Palmeirense pensa do Corinthians? Assim são os outros pensando do PT. Mas é diferente, não é, presidente? É um clube de futebol e um partido. Não, não é diferente. A sociedade é dividida assim, querida. São Paulo tem cinco, tem São Paulo, Palmeiras, Curitiba e Santos. O resto não conta. Rio de Janeiro tem Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. O resto não conta. O Rio de Janeiro é dividido entre esses partidos. Os partidos políticos são divididos assim. No Brasil tem um partido político, PT. E tem o PCdoB, que é um partido político legalizado. Se você for perceber, a maioria dos partidos no Brasil sequer tem registro definitivo. Se quer. Porque se você não tiver registro definitivo, você pode intervir em qualquer estado, em qualquer cidade. Se tiver um problema financeiro no partido do Acre, a direção nacional não assume. Agora, se você tiver registro definitivo, o problema é teu. Então, o PT é o único partido político que tem registro definitivo em todo o território nacional. O PMDB não tem entanto. O PMDB não é partido político. Marina, veja a história política do Brasil. O PMDB são uma nação indígena com tribos diferenciadas que falam línguas diferentes em cada estado, em cada cidade. O PMDB do Paraná não tem nada a ver com a direção nacional, que não tem nada a ver com o PMDB do Maranhão, que não tem nada a ver com o PMDB de Rondônia. Cada tribo é uma tribo. Você veja, eu vou te dar um exemplo. Não tem ninguém que foi mais traído do que a melhor pessoa do PMDB, que era o doutor Ulisses Guimarães. Depois da majestosa participação dele na Constituição de 88, depois dele ser candidato a presidente da República, ele só teve 5% dos votos para presidente, porque o PMDB no Brasil inteiro traiu ele. Todo mundo trabalhou para o Collor e continua assim até hoje. O PMDB raramente apoia um candidato. Foi assim com o Quércia. Você está lembrando que quando o Quércia deixou o governo de São Paulo, a capa da revista do senhor era o feitor de obras. Teve 4%, porque o PMDB traiu. Então, nesse país, pode ter certeza com todo o respeito a todas as legendas, só tem um partido político que funciona como partido político, é o PT. E por isso somos atacados dia e noite. Sabe? E eu acho que é o seguinte, nós temos que brigar, quanto mais atacado a gente é, mais a gente tem que se defender. Eu acho que essa é uma das razões, Marina e Tiago, que eu resolvi de ir para cá. Porque eu poderia não ter vindo. Eu vim para cá porque era preciso resistir. Era visível que a Lava Jato estava se transformando num colúdio, numa quadrilha. Era visível. Era visível que gente era presa. A primeira pergunta que fazia era e o Lula? Conheço o Lula? Sabe do Lula? Sabe do Lula? Sabe? A senha era falar o nome do Lula. Esse Moro e aquele Bolsonaro tinham orgasmos múltiplos. Sabe? Quando falavam o nome do Lula. não importa que fosse mentira. Presidente, nós temos mais meia hora. Pode perguntar. Desculpa. É que, como eu estou numa solitária, quando eu vejo o jeito assim, eu tenho vontade. Eu queria aproveitar e falar das eleições da história. Bora lá. Isso. Enfim, a gente, obviamente, quer saber a visão do senhor em relação às eleições municipais do ano que vem. Como é que o senhor está imaginando a estratégia do PT daqui para frente? Com essas mudanças, inclusive, com o tema da legislação, da questão dos vereadores, ser cabeça de chapa, não ser cabeça de chapa, enfim, qual que é a estratégia que o senhor está imaginando para o PT? Bom, Fábio, eu vou responder, mas eu queria que você e a Marina se transformasse durante a minha resposta no presidente de partidos políticos. Vocês vão ter que decidir aonde vocês moram, como é que serão as eleições. então você é presidenta de um partido político. Chega a época da eleição, é a oportunidade que você tem de transformar nomes seus em personalidade política. Você tem um tempo de televisão em que você pode colocar o seu candidato na televisão para defender o programa do partido para aquela cidade. É uma oportunidade ímpar. se você não coloca e coloca um de outro partido, o seu partido não vai aparecer e o seu candidato não vai aparecer. Quando terminar as eleições, o candidato que você apoiou pode até ter ganho, mas a sua tese política e o seu partido não são nada. agora, por que nós brigamos tanto para aprovar eleições em dois turnos? Porque no primeiro turno cada partido lança o seu candidato e vai medir a sua força, vai saber o seu tamanho, vai fazer o seu discurso, defender as suas teses. se não for para o segundo turno, apoia aquele que é o melhor, aquele que mais está por cima de você. Aí sim você faz acordo programático para o segundo turno. Mas veja, um partido como o PT, tá? Eu vejo, tudo que eu vejo aqui é pela imprensa, tá? Tudo que eu vejo. Dizem que o PT não vai ter candidato em Porto Alegre. Dizem que o PT não vai ter candidato em Florianópolis. O PT está com vontade e não tem candidato no Paraná. Que o PT tem dificuldade de ter candidato em São Paulo. Que o PT tem dificuldade de ter candidato em Minas Gerais. Que o PT tem dificuldade de ter candidato no Rio de Janeiro. Que o PT tem dificuldade no Espírito Santo. Que o PT tem dificuldade... Quando terminar as eleições, o que será do PT? Como é que você vai ganhar o Carnaval se você não se apresenta? Como é que o teu porta-estandarte lá, sabe, o mestre Sala vai ganhar algum prêmio? Vai ter nota do juiz se ele não se apresenta? Vai ter cabeça de chapa. Então, eu estou te contando isso pelo seguinte. O PT pode não ter cabeça de chapa em alguns lugares. Mas, na medida que o PT é o partido mais importante, o PT tem muito quadro, as pessoas não podem ser, sabe, candidatas apenas quando ela tem conveniência pessoal. Sabe, num partido como o PT, o partido de vez em quando tem que fazer prevalecer a sua vontade e decidir quem vai ser candidato para o bem do partido porque um bom candidato elege vereador. Um péssimo candidato diminui a bancada de vereadores. As pessoas têm que saber que o PT perdeu milhares de vereadores na última eleição. Foi a pior performance do PT. Olha, pelo fato de você ter perdido as eleições em 2016 não significa que você enfie o rabinho no meio das pernas que nem cachorro magro, sarneto, sabe, e fique quietinho para não aparecer. Não! É nessa hora que você tem que ir para a rua. É nessa hora que você tem que dizer por que você existe. É nessa hora que você tem que desafiar os seus desafetos. É nessa hora que você tem que se defender. Olha, qual é a oportunidade melhor se não as eleições? O senhor já tem os candidatos. Não, eu não tenho candidatos votos e não quero escolher, não quero escolher. É que o PT tem muitos quadros iguais aos quadros de outros partidos políticos. Eu acho que o PT pode tranquilamente apoiar o Freixo no Rio de Janeiro, tranquilamente. Teria o maior interesse se fosse convidado e se tivesse voto e apoiar ele lá. Agora, veja, a Benedita da Silva é uma personalidade política. O Lindenberg é uma personalidade política. Ora, do que as pessoas têm receio de ir para a rua? Ora, vai disputa as eleições quando chegar, sabe, no segundo turno, meu voto é de fulano. Nada de Crivella, nada de... Meu voto é de fulano. Sabe, vai em Minas Gerais a mesma coisa. O Patrus tem candidatos, o PT tem candidatos bons, um deles é o Patrus Anania, que já foi prefeito. Ah, eu não quero ser porque eu não quero ser. Espera aí. Quando você quer ser, você chega no partido e diz, eu quero ser, o partido é obrigado a obedecer, agora o partido precisa de você. Por que você não é? Você não pede nada, você já é deputado. Mas ele não quer, tem outras pessoas. Sabe, eu pelo menos me encanto com uma professora que tem em Minas Gerais que é deputada estadual, a Bia, que foi presidente da UTI. Eu acho ela extraordinária. Seria novidade de uma mulher inteligente, bonita, sabe, boa de briga. Agora, ah, o PT tem compromisso com o Cali, então não vai. Então digam a verdade. O Rio Grande do Sul, o PT tem três, dois ex-governadores, Tárcio e Olívio Duta. Sabe, tem, Olívio Duta já foi prefeito, Tárcio já foi prefeito, Arrompo já foi prefeito, Miguel Rousseff foi vice. Sabe, não tem candidato, por quê? Que vão apoiar a Manuela? Eu sou favorável que a gente, se não tiver chance, apoiar a Manuela. Mas deixar de colocar o PT na rua, quanto vereador a gente vai eleger? É isso que eu defendo. É isso que eu defendo, sabe, não sou contra aliança, não. Onde o PT não tiver candidato, não tiver, não, o PT apoia, sabe, é só ver as alianças nossas nos outros estados. E no caso de São Paulo, o senhor acha que a Marta, se pode votar para o PT, parece que ela vai dar uma carta do senhor? Eu não acho, veja, eu retribuí numa pergunta feita, eu tive muitas relações com a Marta, com a família da Marta e com o Suplicy. Nós devemos muito a eles, porque vivemos muito na casa deles. E a Marta sempre foi uma figura de muita cortesia com o PT, de muita cortesia comigo, com a minha mulher, sabe, antes de ser presidente, quando ela foi prefeita, depois, então, eu não misturo a minha relação pessoal com a minha relação política. Quando ela aqui saiu do PT por problemas que, só de ordem pessoal, e xingou o PT, sabe, ela tinha suas razões, o PT tinha suas razões, mas, se ela... Ela disse que o PT era um partido corrupto. Eu lembro que o Mangabeira tinha dito isso, quando eu coloquei a pedido do Zé Alencar e o Mangabeira de ministro. Aí eu fui anunciar o Mangabeira e a empresa perguntou, ah, mas ele chamou o PT de corrupto. Aí eu falei, é uma boa hora para vocês perguntarem para ele. Chamei ele, o Mangabeira, a imprensa quer saber por que vocês chamam o PT de corrupto. Olha a Marta, que se explique. Mas o PT não pode, sabe, negar, sabe, o direito dela a querer conversar com o PT. eu sei que o Gilmar já foi conversar com ela, eu sei que o Imídio já foi conversar com ela, eu sei que a Gletta já foi conversar com ela, sabe, não sei se o Haddad já conversou com ela, mas a gente não pode deixar de conversar com uma figura como a Marta. Sabe, ela foi a melhor prefeita de São Paulo, reconhecida pelo povo. Sabe, ela tirou os dez pontos do Haddad nas eleições passadas quando foi para o prefeito. Então, o PT tem outros candidatos. O PT, nós tentamos lançar a Luiz Mercadante, tentamos lançar o Haddad, eu sou um dos que não quero que ele seja, tentamos lançar o Zé Eduardo Cardoso, tem o Padilha, que foi ministro e foi secretário da Ação de São Paulo, sabe, tem o Gilmar Tato, que quer ser candidato. Então, o PT tem nomes. Então, nós sabemos a dificuldade que nós temos, nós vamos enfrentar um governador, um prefeito, mais um ex-vice-governador e ex-governador, mais uma, líder do governo. Como é que o PT pode abrir mão dessa disputa que é a chance que nós temos de ir para a rua falar o que a gente tem que falar? Defender o que a gente acredita? Não pode. Aí, se não for para o segundo turno, apoia. É assim que eu penso. Não, eu queria fazer uma pergunta, só uma coisinha. O senhor falou da Marta, a gente falou da saída dela e aí eu vou fazer uma pergunta bem pessoal que há muito tempo eu penso nisso. o senhor indicou a Dima para a presidência, foi a primeira presidenta do Brasil, mas mulheres fortes e petistas históricas como a Luísa Lundina, a Marcos Cici, a Luísa Helena, Luciana Genro, Marina Silva, todas acabaram saindo do partido em uma situação de briga, de discórdia. A Marina, por exemplo, ela foi derrubada do Ministério do Meio Ambiente, não é? É o que ela diz e é o que ela diz. Marina, não é verdade. Você percebe? O professor colocou uma gaberá húmga e ela se sentiu numa condição. Peraí, peraí, peraí. Se um jogador que é titular do meu time se recusa a jogar porque eu escalei um outro jogador na outra posição, realmente essa pessoa não serve para trabalhar no coletivo. A Marina não pode ser injusta. Ela é evangélica e ela não pode cometer o erro de contar mentira. Eu vou lhe contar uma história. A Marina foi no meu gabinete e pediu para não ser ministra. Você sabe quem foi no meu gabinete e pediu que eu não podia tirar a Marina? Dilma Rousseff e Gilberto Carvalho. Hã? Dilma Rousseff e Gilberto Carvalho foram no meu gabinete e a Marina ficou mais um ano. A Marina saiu porque ela queria sair. Chega uma hora que as pessoas cansam de fazer a mesma coisa. Ela tinha pretensões políticas. Depois dela entrou o Mink. Sabe? E depois do Mink a Isabela. Marona, eu tenho orgulho de ter indicado a Dilma a Presidenta da República. Eu tenho orgulho, talvez eu tenha culpa de não ter contribuído para que ela aprendesse um pouco de maleabilidade política. Porque a Dilma foi indicada por mim porque ela foi a pessoa mais extraordinária que eu conheci do ponto de vista de seriedade, do ponto de vista de competência de gestão. A Dilma me deu a tranquilidade para governar esse país. Porque a Dilma como não disputava nada com ninguém, sabe? A Dilma, a Graça, a Dilma, a Graça, a Miriam Benquior, a nossa ministra do combate à fome, a Uxa, a Tereza, Campelo, essas mulheres me deram uma segurança. Porque o que eu pedia para elas não tinha chuva, não tinha raio, não tinha feriado, não tinha dia de finado. O que eu pedia em poucas horas estava na minha mão. E eu achava engraçado que muitas vezes a Dilma entrava numa reunião porque sempre ela fazia uma reunião antes com as pessoas. Ela falava, se alguém for mentir para o presidente, eu vou dizer que é mentira. aquilo me dava uma tranquilidade para governar esse país, sabe? De um, sabe? Eu não tinha outra pessoa para escolher se não fosse ela. Eu tinha que entregar o país para alguém. E a Dilma foi extraordinária, presidente. Eu confesso, e aí eu posso fazer uma autocrítica, eu, por cuidado e por zelo, disse que eu ia desencarnar do governo. e não é legal alguém que é esse ficar dando palpite, a não ser que a pessoa pedisse. E eu acho que eu procurei não ter influência na Dilma, diferentemente do que as pessoas acham que eu mandava no governo. A Dilma não aceita que ninguém mande no pedaço dela. Ela não aceita nem o Lula, nem o Papa Francisco. O pedaço dela é dela. Eu não sei se é de todas as mulheres, mas é verdade. Então, ela não disputava nada com ninguém. por exemplo, ela não disputava, ela jamais imaginou ser candidata a presidente da República. Mas uma vez que ela foi... Depois, eu cometi um outro erro que eu poderia ter discutido com ela em 2014. Eu senti a Dilma depois das eleições um pouco triste. A sensação de que não era aquilo que ela queria. eu lembro que ela me disse nunca mais eu participe de um debate. E a Dilma era uma mulher que conhecia o Brasil de cora e salteada. Ela tinha o Brasil na palma da mãe. Eu coloquei ela como mãe do PAC em junho de 2007. A Dilma conhecia cada coisa. Então, mas ela parece que tinha insegurança. Ela ia para o debate, sabe, escrevia verdadeiros livros para ir para o debate. Ela não precisava de nada. Ela deveria ir de mão aberta e peito aberto. Sabe? E eu não sei. Eu sinto falta de não ter me metido mais no governo da Dilma. Sinto falta. Agora, se eu tivesse me metido ia dizer caiu porque o Lula se meteu. Porque também as pessoas vão criando outro círculo de amizade, outro círculo de confiança. Você tem que se mancar de vez em quando. Mas eu continuo dizendo para você uma coisa, Marina. Se tem uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e admiração. Acho que faltou acho que faltou a ela e ao partido compreensão política sobre o impeachment. Acho que faltou. De qualquer forma, aconteceu e não adianta ficar chorando leite derramado. tirar novo leite e começar. Doze minutos, se não me engano. Não, não tem mais. No fundo, no fundo, ele está gostando da sua cara. Uma pergunta a mais. Eu ia falar de Amazônia para o senhor. O senhor deu uma entrevista para o BBC recentemente e o senhor afirma que orgulho de Belo Monte. E Belo Monte é um tema que suscita muitas críticas ao seu governo e ao governo da Dilma. De fato, o senhor tem realmente orgulho, mesmo com todas as críticas do movimento indígena, dos ribeirinhos, com todas as questões que o MPF colocou. São 25 ações. Eu pensei que você não ia fazer essa pergunta. Porque, veja, as pessoas que hoje fazem crítica a Belo Monte, as pessoas faziam antes. Tem gente que não aceita energia hídrica nem se o Papa Francisco vier aqui oferecer. porque tem gente que acha que tem que ter outro tipo de energia. A energia eólica, a energia solar, a biomassa. Sabe, tem gente que é contra isso, que é contra termoelétrica, que é contra usina nuclear. Acontece que quando você é governo, você tem que fazer as coisas. Seria muito mais grave o dia que faltasse energia. Eu vou lhe dar um dado e pedir para vocês o seguinte, vocês contribuirão com os críticos e comigo mesmo, se depois você fosse atrás das pessoas que estão em liberdade e que sabem dos números que eu vou dar para vocês. Quando a Luísa Brum, uma jornalista que escreveu... Eliane Brum. Fez um artigo no El País que eu pedi para a Dilma responder. Não sei se a Dilma respondeu, não sei se fez a matéria, mas era preciso responder. Veja, quando nós começamos a pensar Belo Monte, a Dilma era ministra de Minas e Energia, a Erenice era a segunda colocada no Ministério dela, o Lobão era ministro, a Dilma era ministro da Casa Civil, o Lobão era ministro da Minas e Energia e a Isabel, o Min, que era ministro do Meio Ambiente. Depois do Min que saiu para ser candidata a deputado, a Dilma saiu para ser candidata a presidenta, assumiu a Erenice, continuou o Lobão. e a exigência que eu fazia era que a gente só poderia construir Taipu, primeiro, se ela fosse fio d'água, ela não podia ter lago. Segundo, naquele tempo, a Odebrecht e a Camargo Correia tentaram boicotar o governo, dizendo que não ia participar. Eu chamei, o Lobão e falei, o Lobão é o seguinte, é uma questão de honra para o nosso governo, sabe, nós não vamos virar refém de empreiteira. Se eles não quiserem participar, a Eletrobras assuma a responsabilidade de coordenar o consórcio. E aí, a Casa Civil foi cuidando disso com o Ministro de Minas e Energia. Eu tenho aqui uma carta do MAPE. Foram feitos vários acordos com o MAPE, vários acordos. Foi feito o Plano de Desenvolvimento Regional, sabe, em outubro de 2010, eu assinei um decreto que instituiu o cadastro socioeconômico dos atingidos de barragem, foi criado um comitê provisório para isso, para fazer nada. A condição sine qua não que eu dei para fazer Belo Monte era que fosse conversado com todas as pessoas envolvidas. Eu faço questão de ler aqui para vocês, só para vocês terem ideia, antes de começar a obra... Eu posso fazer um encaixe antes da sua leitura, me permita. A questão de Belo Monte também são várias terras indígenas afetadas. Não deveria ter sido programado o fortalecimento da FUNAI? Mas foi, foi. Você pesquisa na história se em algum momento a FUNAI teve 10% do respeito que ela teve comigo quando eu era presidente da Reina de Boca. Tá? Pega, olha, você veja, para começar a obra, a empresa teve que cumprir 60 exigências ambientais e sociais colocadas pelo Ibama e pelas populações locais. E ela cumpriu rigorosamente todas ou não teríamos autorizado. Tá? Eu falo sempre que eu e a Dilma somos responsáveis pela construção de Belo Monte e eu não concordo com a escrita. Eu tive reunião com o Ministério Público, eu tive reunião com o BISPA, eu tive reunião com o INDI, eu tive reunião com o sindicalista e não foram poucas. Não foram poucas. Olha, eu acho que a pessoa pode discordar, mas veja, o que nós fizemos foi garantida a integridade dos 12 territórios, uma área e 11 terras indígenas ocupadas pela população indígena do Matingu. Nenhum dos mais de 5 milhões de hectares ocupados por 80 nias foi alagado pela reserva. só para você ter ideia, 12 reuniões públicas, 10 oficinas com comunidades, 15 fóruns técnicos, 4 deles em Belém, reuniões com gestores públicos na região de Xingu, 30 reuniões em aldeias indígenas, com a participação de aproximadamente 1.700 indígenas, visita dos agentes de comunicação social dos projetos, 5.238 famílias, 61 reuniões de comunidade, com a presença de 2.100 pessoas e 10 paletas em escola de ensino fundamental e médio para aproximadamente 530 alunos. É dizer, nós ainda fizemos, só para vocês terem ideia, nós fizemos um apanhado de 396 mil animais silvestres foram resgatados. Desses 92 foram soltos, apenas 8% foram levados para instituições porque estavam feridos ou machucados. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Faz 10 anos, veja, eu estou falando de 2010, eu deixei a presidência em 2010, a Dilma sumiu, em 2011, e as obras começaram a ser construídas em junho de 2011, já no governo da Dilma. Eu, pelo que eu conheço da Dilma, por isso que eu acho que vocês algum dia poderiam conversar com a Dilma. Eu duvido que a Dilma tenha deixado que começasse alguma coisa sem cumprir os acordos que foram feitos. Duvido. E por que que então os resultados, como mostrava a própria matéria de Eliane Prum, eram resultados terríveis para a saúde? Mas deixa eu lhe contar uma coisa, deixa eu lhe contar uma coisa. O fato de você construir uma indireta, veja, você fez um acordo com 200 itens que estão aqui e eu gostaria que vocês, sabe, procurassem a Isabela lá em Brasília, procurassem a Irenice lá em Brasília, porque está escrito, está documentado. Ora, se 10 anos depois, você não pode perguntar para mim, Lula, hoje esse Brasil tinha PAA para comprar alimento para a cultura familiar, esse partido tinha bastante escola técnica, esse país tinha, agora não tem mais. Ora, que culpa que eu tenho se entrou esse fascista para destruir o país? Ora, se depois que tiraram a Dilma do governo, as pessoas deixaram de cumprir os pressupostos acordados, o que eu posso fazer? A Altamira virou uma favela, mas aí não é culpa da ideia, é culpa do modelo de desenvolvimento que eu não sei qual é a divulgação. A minha cidade, São Bernardo do Campo, não tinha quase favela até chegar a Volkswagen lá. A Volkswagen está lá, gerava 44 mil empregos, gera só 13, hoje tem muita favela. São Paulo tinha duas favelas nos anos 70, hoje tem 3 milhões de pessoas morando em favela. Ora, então é preciso a gente ligar que possivelmente a hidrelétrica tenha sido motivação de muita gente sonhar que indo para o Altamira ia ter, não teve. Ora, eu não sei quem prometeu isso. A hidrelétrica foi feita para gerar uma quantidade de energia para ser colocada na rede federal para atender aos interesses produtivos desse país. E ela foi feita com todo cuidado, ela foi feita com todo cuidado. Eu estou dizendo para vocês a quantidade de reuniões que foi feita com o Ministério Público, com a Igreja Católica, com o Índio, com o Dirigente Sindical e com o MAB, que era a instituição mais séria e que mais brigava. Foi tudo acordado, senão não começaria a obra. Ora, se depois que apita o jogo, o Flamengo ganha de 105 a 1 do Grêmio, 5 a 0 do Grêmio, a culpa é do Renato, o coitado do Renato, sabia daquele trator que ia entrar em campo para cima dele? Então, sabe, eu acho injusta a crítica da moça que fez a crítica, eu sei que ela é uma pessoa séria, eu estou falando com muito respeito, eu estou falando com muito respeito porque eu sei que ela é uma pessoa séria, tá? E outras pessoas sérias, sabe? Agora, eu posso te dizer, eu posso te dizer que tem gente que vai nascer e morrer sendo contra, e tem gente que vai nascer e morrer sendo favorável, o governo trabalha com o meu termo, nada foi feito e por isso que eu queria pedir para vocês paciência, que voltassem a conversar com a Dilma, conversassem com a Irenice que era ministra, conversassem com a Isabela que era presidente do... Hein? Presidente, estamos em 5 minutos, vamos para mais uma... Não, é que esse assunto merece, esse assunto merece. Todos merecem. Todos merecem, mas nessa linha ainda, o que diferencia a política do PT para a Amazônia daquela defendida por Bolsonaro e militares do atual governo? Eu vou dizer, você estava vendo essa pergunta por causa de uma bobagem que o companheiro Raoni falou. Deixa eu lhe falar uma coisa, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vou te dizer, eu vou te dizer que no nosso governo a gente diminuiu 80% do desmatamento da Amazônia. Eu vou te dizer que a gente foi para Copenhague e assumiu o compromisso e foi aprovado em lei que o Brasil iria diminuir a emissão de emissão de gás de efeito estúdio em 80%. E nós cumprimos. Nós cumprimos. Depois que a Dilma deixou o governo cresceu 280% do desmatamento. Da ninguém. E aí eu peço para vocês, procure a Marina. Não você. A Marina foi ministra. Procure o Minc. Procure o companheiro. Estou querendo lembrar o nome do companheiro da FUNAI aqui que é do Pará. Março Meira. Março Meira. Procure o Março Meira para saber se já teve alguém com mais competência para tratar dos índios do que o companheiro Março Meira. Toda essa gente está solta. Vocês poderiam procurar. Sabe? Ora, se tem uma pessoa que por obsessão é contra, eu acho que o PT deveria processar uma tal de procuradora do Ministério Público que diz que o PT fez isso por causa de propina. Deveria processar. porque essa pessoa que faz concurso vai ganhar 30 mil reais no Ministério Público para defender o Estado não pode mentir. Então, eu espero que as pessoas que estejam em liberdade tomem conta de falar o que eu não posso falar. O que eu não posso falar toda hora porque eu estou aqui. Mas eu já falei que quando eu sair daqui pode ficar certo que eu vou a outra vira. Muito bom. Deixa eu perguntar a última coisa. O senhor é o homem da política do ganha-ganha. A gente tinha uma visão da sociedade brasileira quando o senhor estava no governo que havia conciliação possível. Foi o que o senhor sempre disse que havia essa conciliação possível. O senhor descobriu que havia um Brasil diferente? Esse Brasil que votou no Bolsonaro? O senhor descobriu ou o senhor estava enganado antes? O que aconteceu? Onde estavam essas pessoas? Essa gente estava onde está hoje. Essa gente existe. Essa gente foi para a praia com você. Essa gente foi para a praia com você. Muita dessa gente já almoçou com você, já jantou com você, já trabalhou com você. Essa gente não se manifestava. Porque logo depois que terminou o regime militar era muito vergonhoso as pessoas assumirem que tinha alguma aliança com o regime militar. Nem os militares se apresentavam. De repente essa gente parece que ressurgiu como os dinossauros. essa gente estava aí e essa gente foi promovida pelo ódio disseminado pela política da Rede Globo de televisão. Volto a dizer, a Rede Globo de televisão tem muita responsabilidade pelo ódio disseminado nesse país. Porque ela pegou o ódio da política. Então toda vez que você prega o ódio à política o que nasce é pior. Você está lembrado do Gênio Quadro ele foi eleito com uma vassourinha. Onde ele enfiou a vassoura a gente não sabe o que é que ele massacrou esse país. Sabe? Você está lembrado o Collor foi eleito com o mesmo discursinho. Toda vez que você levanta o discurso de que o problema do país é a corrupção o que vem é pior. O Bolsonaro conseguiu enganar um terço da população de que ele não era político apesar de só ter trabalhado na vida na política. 32 anos de mandato e conseguiu passar que não era político. Nunca entrou num partido que prestasse porque ele não quer saber de partido ele quer saber dele. Sabe? Então na medida que as pessoas falam mal da política é preciso saber o que é que vem depois. Tudo bem. Sabe? Vocês dois não valem nada quando vocês não decidem mais o que é que vem no lugar de vocês? O Lice Guimarães falavam toda vez que se fala em mudança radical o que vem é pior. Então essas pessoas foram fomentadas é importante lembrar Marina que eu fui candidato várias vezes. Eu sempre tive 30% dos votos. Eu tive 17% em 89% depois eu tive 24% depois 32% aí depois eu ganhei. Mas a sociedade brasileira ela é ideologicamente ela é dividida assim. Você tem 30% que está mais para a esquerda você tem 30% que está mais para a direita e você tem um terço um pouco mais de um terço que é a sociedade que fica na expectativa de ver o que vai acontecer de ver se o candidato é bom que deixa para decidir você veja eu tive 47% 47% a Dilma teve 47% se for chegar a 60% no segundo turno porque você conquista um pedaço. Então esse um terço o Bolsonaro ganhou uma parte que foi dele através da mentira que pode chegar a 15% que sabe que aí é o fake news que não aconteceu durante as eleições quem vinha fazendo política há muito tempo sabia que existia uma indulta de fake news sabe com discurso próprio como esse das hienas esse discurso das hienas não foi feito para você não foi feito para mim foi feito para os milicianos dele isso é dirigido sabe o presidente americano ele não faz discurso para o soldado russo ele faz discurso para o soldado dele então ele está fazendo discurso para o seu soldado olha mantém a guerra aí que o leão está aqui estava meio envenecido o leão sabe meio capenga meio capenga mas ele pegou aquela 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 cena para mostrar sabe que ninguém presta no país que querem tirar ele todo mundo que está numa situação desagradada começa a culpar o planeta terra então é assim ele 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 sabe ele que era tão favorável a minha punição ele que achava que eu reclamava demais eu vi ele na televisão você nunca viu eu num gesto histérico como ele ontem um presidente não pode ser assim um presidente tem que ter calma um presidente quando ele fala ele está falando para o povo senão não tem necessidade dele na televisão agora ele aprendeu a governar com fake news sabe fake news é de quem não quer responder fake news é de quem não quer falar fake news é de quem quer fazer futrica sabe então o presidente da república ele e o Trump sabe outro dia eu vi uma matéria o Trump conta não sei quantas mentiras por dia vocês já contaram quantas mentiras o Bolsonaro conta? era preciso avaliar ó hoje ele mentiu 30 vezes hoje ele mentiu 40 vezes hoje ele mentiu 10 vezes mas é assim o mundo é assim o mundo político ele não tem nenhum compromisso com a verdade aquele filho do Bolsonaro ele sente prazer de ser mentirosos sabe ele não tem com seriedade então é o seguinte sabe esteja certo de uma coisa esse ser humano que vos fala está com muita disposição de brigar nesse país eu não aceito a ideia de que o Brasil seja destruído como está sendo destruído e o Bolsonaro fala as bobagens dele para entreter o povo para entreter a imprensa e o Guedes vai vendendo o Brasil e 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 vai vendendo o Brasil daqui a pouco nós não somos mais uma nação perdemos a nossa soberania então eu espero que vocês estejam muito vivos e fortes para ver esse país voltar a sorrir e o Brasil